Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando o sábado aqui no Japão, hoje dia 3 de agosto. Acabei de colocar o vídeo aqui de ontem no ar de sexta-feira, mas como aqui no Japão é 12 horas adiantada, então vocês estão assistindo sexta-feira e à noite esse vídeo. Então aqui é o vídeo que eu acabei de colocar, um dia acabei não, já fazem 27 minutos que eu coloquei, agora são oito e meia, então tô tentando colocar todo o vídeo todo dia e também tava anotando aqui, é o caderno que eu anoto as compras, quanto que eu gasto, essas coisas, nesse caderno aqui, ó, pra você marcar suas dívidas, suas coisinhas. Ah, o que que tem aqui onde eu fiz as unhas, então tá com as coisinhas aqui, tudo que eu preciso guardar, mas é isso, vamos começar mais um dia comigo aqui, hoje o tempo está até que bonito. Ah, e hoje também, não sei se vai dar certo, mas o Marcelo falou que vai buscar o carro da Duda hoje, que a gente comprou um carrinho velhinho pra ela, eu vou mostrar pra vocês, ele falou que acho que 10, 10 horas a gente vai lá buscar o carro, aí eu mostro pra vocês. Então agora eu vou fazer o café da manhã, ele ainda está trabalhando, ainda não chegou, a Marcela só que já tá lá embaixo, levantou, porque ela vai trabalhar. Então é isso, então vamos acompanhando mais um dia comigo aqui no Jago. Viemos pegar o carro da Duda, mas pelo jeito ainda não está pronto, é esse aqui em cima. Ele tá aqui no Coisa do Mira, amigo do Marcelo que vem de cá. Ó, o aguardo da Duda. Depois vai mudar tudo, placas, coisas, passar pro nome dela. Mas o carro tá aqui, ó quanto carro ganha, pra vender. O tamanho do carro tá aqui, ó. Comprar as feitas aqui, ó. Comprei essas toalhinhas que estavam baratinhas, produtinho pra passar no chão, pra limpar o banheiro. O do carro eu não encontrei, mas eu encontrei esse aqui pra limpar as rodas. Hum, tem essas coisinhas que eu comprei. E agora a gente vai lá no Chiaquen. Ó o trem passando no meio da rua. Bem coisa de interior, né? Mas ó como tá o tempo, mas também 37 graus. Acabei de sair do Daiso, Daiso não, do Seria agora. Eu tô procurando uma bexiga com um número de aniversário. Encontrei só o número 1, agora eu vou atrás do número 8. Então agora eu tô indo lá no Daiso mesmo. Eu saí do Seria, agora vamos lá pro Daiso atrás dessa bexiga. Vim agora aqui no Daiso e essa é a bexiga que eu quero, tá vendo? Comprei o número 1. E agora eu quero o número 8. Vamos ver se eu vou achar. Quando chegar em casa eu mostro as coisinhas que eu comprei lá no Daiso. Vou no Seria pra vocês. Tudo pra festa. Já cheguei em casa, agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei lá no Daiso e no Seria. Os dois são o Hyakuen. Como vocês tinham visto lá, eu encontrei a bexiguinha. Então eu já tive que comprar dois, ó. O número 1 e o número 8. Porque esse daqui é o número 1 bem grandão. A diferença de tamanho. Então eu já comprei os dois. E lá a mulher falou que só tem até o número 3. Desse grandão aqui, né? E comprei mais aqui algumas bexiguinhas que eu quero colocar no carro da Duda. Isso aqui também é tudo de aniversário. Pratinho. Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha que eu vou colocar a chave. Comprei mais travesseirinho pros cachorros. Porque eu sempre vou mudando. E agora tá muito quente. Então esse aqui, ó. Mais fresquinho pra elas. E eu mudo por causa do cheiro. Pra não ficar cheiro. Como elas ficam dentro de casa. Potinho também, ó. Tudo do Hyakuen. Aí tem um rosinha e um branquinho. Um pra Sarah. E outro pra Angel. Isso aqui que eu preciso amarrar mais. Aquela tela que eu coloquei. É tipo uma tela pra proteger do sol. Então eu comprei mais dois. É um elástico que você prende as coisas. Então eu comprei aqui. Comprei isso aqui também, ó. Lá pra fora pra prender a toalha na mesa. E hoje eu quero fazer churrasco. Então eu comprei essas telinhas aqui. Essas grelinhas pra fazer... Eu quero fazer uma costela assada e milho. E esse aqui eu coloco sempre embaixo da churrasqueira pro... Pra depois só jogar assim o carvão fora. Então é isso. Agora eu vou temperar a costela. E vou começar também a fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então eu temperei aqui, ó. Temperei com tempero pronto. Limão e sal grosso. Agora eu vou deixar aqui um pouco enquanto eu arrumo lá fora. Eu acho que o Marcelo já chegou. Por isso que os cachorros estão latindo. Vamos ver o carro dentro dela. Mas olha como vai ficar nossa costelinha. Lá tem o milho e melanceia de sobremesa. Ah, o Marcelo já chegou. Tá muito calor, amor? Ah, vamos ver. Deixa eu ver aqui pra mim. Ah? Deixa eu ver a loura aqui pra mim. Vai pra baler, né? Tá bom? Vamos ver o carro. Ai, que calor. Esse é o carro da vida. O Marcelo falou que tá bala. O carro tá muito rodado. Vou aguentar. 189 rodado. Mas o cara que veio dando aonde? E tá leio. Ó, a Sara tá aqui. Sara, sai do carro. Sara, vem. Os cachorros estão todos viciados. Não, eu tô cheio de pêlo o carro depois pra mim, pai. Vai lá, vai lá. Vem, Sara, vai, Sara. Vai lá, Sara. Sara, vem. Entra, vai, Sara. Aqui tá calado. Vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá. Um arzinho funcionando. Um arzinho digital. Um digital tudo aqui. Vou pegar ele hoje. Vou embora para onde? Vem, mano. Tô sem carteira. Tô sem nada. Só vou pegar seu carteiro. Ó, dirigiu. Coloquei a costelinha aqui, ó. E agora vamos descascar o milho. Não sei se ela tá diminuindo que ele vai trabalhar. Eu tava arrumando isso aqui, ó, a tela. Agora vai demorar um pouquinho. Vamos ter isso de almoço, janta. Costela, milho e uma salada. Almoço pronto já. Não, porque eu acho que eu bati na água. Tá quente. E a paz reina aqui em casa, as duas quietas. Só no cochilinho. Acabou já o churrasquinho lá fora. Agora eu vou começar a fazer o bolo da Duda. Tava descansando aqui um pouco. Não vai acontecer mais, então vamos começar a fazer o bolo agora. Acabei de bater o bolo da Duda aqui. Esse é o bolo de brigadeiro que eu já ensinei no canal. E agora eu vou levar no forno. E fazer o recheio e a cobertura. Mas, ó, vamos torcer pra ficar bonitinho. Esse é o bolo que a Duda mais gosta. Ó, soltando ranabia lá no fundo de casa. Agora eu estou fazendo o bolo da Duda. Depois eu mostro pra vocês. Tá assando agora. Não preciso nem sair nesse calor, ó. Dá pra ver aqui de casa os fogos. Acabou? Acabou não, não tem mais. Então, agora eu estou aqui fazendo a cobertura. Você viu que legal? Deu pra gente ver os fogos daqui de casa. Eu nem sabia que tinha. Eu sei que... Acho que agosto tem cesaque mesmo, né? Aquele bem grandão. Mas aqui, ó. Eu estou fazendo a nossa... Cobertura aqui. Cobertura e recheio de brigadeiro. Mas o bolo já está lá no forno. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque aí eu vou terminar o bolo. E amanhã eu mostro pra vocês. Acho que eu gravo mais um vlog. Aí eu vou terminar. Vou tomar um banho. E vou ver se ainda assisto o filme. Eu acho que amanhã... Se Deus quiser, a gente vai lá pra amiga. Se Deus quiser, a Duda também passa. Ela vai fazer o teste dela. Às duas horas da tarde. De amanhã, domingo. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se é a primeira vez, se inscreva aqui no canal. Beijo. Fique com Deus. Até amanhã. Bye. E aí